Olá, pessoal! Mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora, vamos falar sobre Adidas. Pois é, porque a fabricante de material esportivo do Flamengo recolheu lote com problemas em confecção. Como assim? Já, já vamos explicar isso. O Flamengo também divulgou reformulação no departamento de futebol do Flamengo, do clube. Teve gente saindo, e não foi só o Juan, não. A gente já falou do Juan, teve mais gente sendo demitida no caso. Não saiu porque quis, não. Foi demitido. Então tem mudança ali no departamento de futebol. E o Marcos Braz continua? A gente vai falar sobre isso. Tem também informação sobre Cebolinha. O jogador bateu uma meta estabelecida em contrato, e com isso o Flamengo vai desembolsar quase 10 milhões de reais para pagar ao Benfica. É isso mesmo, vou explicar isso para vocês. E Delacruz, com um problema no ombro, é dúvida para pegar o Volta Redonda nesse sábado. Ou seja, muitas informações boas para vocês aqui, para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no Flamengo. E para vocês ficarem sabendo de tudo a todo momento, se inscreva no canal, ativa a notificação aí, é só apertar no sininho. E também solta o dedo no like. Isso tudo de graça. Você sai ganhando, recebendo notícias, não paga nada. Claro, se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Toda ajuda é muito bem-vinda. Mas eu peço para vocês continuarem compartilhando os vídeos. Vamos fazer o canal Verde Casa Grande, ó, crescer cada vez mais. Eu vou começar falando desse assunto aí, que foi uma notícia publicada pelo jornal Extra, que fabricantes da camisa do Flamengo, no caso a Adidas, recolheu lotes com problemas na confecção. A Adidas reconheceu produção de peças de novo uniforme com matéria-prima fora do padrão. Estima-se que cerca de 12 mil camisas tenham sido produzidas com material comprometido. A Adidas tem acatado a reclamação, pedindo até 30 dias para análise técnica das peças enviadas pelos torcedores. Bom, pelo menos a Adidas reconheceu o erro e está tentando correr atrás aí para que os torcedores não tenham prejuízo. Infelizmente, aconteceu. Eu confesso para vocês que eu não lembro se, no passado, eu não lembro, no passado, que tenha acontecido isso entre Flamengo e Adidas. Mas, aconteceu, repito, pelo menos a Adidas reconheceu o erro e está correndo atrás para poder ajudar os clientes que compraram essa nova camisa do Flamengo, que por sinal, ó, particularmente eu tenho achado linda, vi pessoalmente, mas linda ainda, tá bom? E o Flamengo divulgou reformulação, mudança no departamento de futebol do Flamengo. Preste atenção. Luiz Carlos de Azevedo, que se destacou como gerente da base, assume o cargo de gerente do futebol profissional, ou seja, ele entra na vaga do Fabinho, que foi para o Corinthians. As gerências de transição, mercado e de futebol da base serão unificadas e serão comandadas por Carlos Noval, que é um baita profissional, sempre se destacou em categoria de base, eu acho que ele nunca deveria ter saído, é um cara que trabalha muito bem com categoria de base. Nesse ponto aí, acho que o Flamengo foi muito bem, acho que a decisão do presidente Rodolfo Landir foi correta em manter o Carlos Noval. Agora a mudança. Gabriel Skinner, supervisor de futebol entre 2019 e 2024, deixou o clube no processo de reestruturação, ou seja, demitido. Ah, não vai ter ninguém para supervisor? Tem sim, mas sim, é como ele é chamado inteiramente lá no Flamengo. Márcio, ele continua sendo supervisor. Na verdade, tinha o Skinner e tinha o Márcio também, que praticamente faziam a mesma função. Mas confesso para vocês, agora é a resenha de bastidor de Flamengo. A saída do Gabriel Skinner pega muita gente de surpresa, porque no entendimento das pessoas que vivem o dia a dia do Flamengo, agora o Marcos Braz está mais fortalecido ainda no dia a dia. Muita gente achava que a relação Skinner e Braz não era das melhores, por conta da relação próxima do Skinner com o BAP. Então, muita gente imaginava que a relação não era muito próxima, enfim. E não era das melhores na hora, era uma relação extremamente profissional. Ponto e acabou. Não era uma relação tipo Braz e Fabinho, sabe? Que era algo muito próximo. Braz e Bruno Spindle. Até porque Braz e Bruno Spindle, essa relação tem que ser muito próxima. Os dois têm que falar a mesma língua sempre. Agora, Braz e Skinner não era muito próxima, muito pelo contrário, uma relação extremamente profissional. Nessas mudanças aí, eu vejo o Marcos Braz extremamente fortalecido no dia a dia do Flamengo e o BAP enfraquecido. Inclusive, muita gente nos corredores da Gávea aposta um dinheiro até que o BAP será candidato à presidência do Flamengo na eleição desse ano. Eu confesso pra vocês que eu até acredito, mas estou curioso pra ver qual será a postura do presidente Rodolfo Landim em relação a isso. Porque ele prometeu ao Rodrigo Duz, que é atual VP jurídico e geral do Flamengo, que o Rodrigo Duz seria o candidato da situação quando ele e Landim não pudesse mais se candidatar. A ver, o que eu posso garantir pra vocês é que os bastidores do Flamengo esse ano prometem. E a situação piora se a bola dentro de campo não entrar. E aí a cobrança vai ser muito maior. Mas vamos falar de eleição depois e agora vamos falar de Everton Cebolinha. O jogador vive grande fase com a camisa do Flamengo, completou 100 jogos com a camisa do Flamengo diante do Botafogo e, por conta disso, ele bateu uma meta estabelecida no contrato entre Flamengo e Benfica. Que se ele disputasse 100 jogos com a camisa do Flamengo até dezembro de 2025, o Flamengo teria que dar um valor a mais ao Benfica por conta dessa meta. Só recapitulando qual foi a operação envolvendo Everton Cebolinha entre Flamengo e Benfica. O Flamengo pagou ao Benfica 13 milhões e meio de euros. Esse valor foi parcelado em oito parcelas. Beleza. Metas que podiam fazer a operação chegar a 16 milhões de euros. Vamos lá. Título de Copa do Brasil, título de Libertadores e título do Brasileirão. Isso aí já bateu. Tá? Era um limite ali. Ah, não quer dizer que sempre que o Flamengo ganhar um desses títulos vai ter que dar algo para o Benfica. Não. Tinha um limite. Tá bom? Era 500 mil por cada título e o Flamengo já pagou. E aí a última meta era se ficar no Flamengo até dezembro de 2025 e bater ali 100 jogos. E ele bateu. Bateu até bem antes, né? Estamos em fevereiro de 2024. E agora o Flamengo vai pagar o Benfica um milhão e meio de euros. Quase 10 milhões de reais. Bota aí um pouco mais de 8 milhões de reais. Quase 10 milhões de reais. Não tem jeito. Metas são metas. A dúvida era quando ele ia bater. Se batesse, né? Ele poderia, enfim, deixar o Flamengo. Não render. Mas tá rendendo. Tá jogando um bom futebol em 2024. E bateu a meta aí de 100 jogos com a camisa do Flamengo. O Flamengo, portanto, dará mais uma grana ao Benfica por conta dessa negociação. Vene, tem mais metas? Não, não tem. Agora acabou. Enfim, o Flamengo futuramente não vai pagar mais nada ao Benfica por conta do Everton Segurinho. Pra finalizar nosso vídeo, galera, Dela Cruz é dúvida pro jogo desse sábado, tá? Um jogo atrasado, o Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda. Ele é dúvida por conta de um problema no ombro direito, tá bom? Ele sentiu esse problema no jogo contra o Botafogo. Ele vai ser reavaliado nessa sexta-feira. E aí a gente vai ter a certeza se ele vai ou não pro jogo contra o Voltaço. Ausência. A possível ausência do Dela Cruz, mas também tem a possível estreia do Vinha, ou pelo menos, na lista de relacionados. Porque existe essa expectativa. Ele tá treinando bem lá no CT. A ver se o novo lateral esquerdo do Flamengo será relacionado pelo técnico Tite. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês, um forte abraço e fui!